Suzana Pires, vem pra cá! E aí, Suzana, tá linda! Nossa, obrigada! Oi! É, concordo! Você, quando passa na rua, escuta muito nosso vídeo, assim? Qual foi a coisa mais grosseira que você já ouviu passando na rua? Nossa! Com licença, realmente... Isso não vale! Isso é... é imbatível! Não precisa dizer mais nada! É! Eu fico me perguntando se alguém já pegou alguém através de uma dessas manifestações, ou assumir, ou alguma coisa assim. Eu acho que pra mulher, por exemplo, fica fácil, né? Porque é fácil de decidir, assim. Porque um negócio desse, ou você vai ficar, ou você vai sair correndo. Não tem meio termo. Não tem meio termo. É um... Você sabe que eu tenho um amigo português, eu fui ver um jogo com ele no Maracanã, e ele disse assim, é impressionante. E é um homem muito bonito, mesmo, de verdade. Aí foi impressionante. Eu estava lá no futebol, e aí... Isso me falou no intervalo. Sabe o que... De repente eu olho pra uma moça que estava lá acompanhada, lá embaixo, e ela olhava pra mim, e olhava pra mim. De repente, quando eu fiz um sinal, que eu também estava interessado, ela virou a cara e não olhou mais pra mim. Eu falei, mas que sinal você fez? Fiz assim. Ah! Bom... Evidentemente... Amigo... Espera aí, vamos com calma. Eu falei em amigo português, essa história é verdadeira. E tenho vários amigos em Portugal, em Lisboa, e você tá chegando de... É? Tô, tô chegando, tem pouquinho tempo. Ah, e como é que foi? Ah, foi incrível, Jô. Assim, eu não esperava, porque... Caras e Bocas e Araguaia, né? A Caras e Bocas acabou recentemente, a Araguaia estreou lá. Eu fui também pra fazer um pocket do meu espetáculo, de perto ela não é normal. O nome do espetáculo é ótimo. De perto ela não é normal. Não é normal. É. Inclusive, assim, esse espetáculo eu vim aqui no seu programa, alguns anos atrás. Fiz o espetáculo aqui, enfim, as personagens e ele bombou. Eu queria te dizer que depois que eu vim aqui tudo mudou. Nossa. Foi uma maravilha. Obrigado, obrigado. Muito obrigada. E assim, foi maravilhoso em Portugal, porque eu não tinha dimensão do quanto a novela brasileira é vista em Portugal. E de que os portugueses falavam os bordões da minha personagem, né? Iam me reconhecer, iam ser tão calorosos assim. Então, agora eu, no final... Eles são muito, muito, muito calorosos. É. E também pegam os bordões, quando passava o Vivo Gordo lá, que eu ia lá e eles sabem. Assistem, vão estar assistindo você. Ai, ótimo. Lá também, né? É ótimo, ótimo. Na Globo Portugal. E vou voltar, viu, Jô? Assim, vou voltar. Depois de fina estampa, agora eu volto pra Portugal pra fazer o espetáculo de novo. Você fez quanto tempo lá, o espetáculo? Foi uma apresentação, um pocket, como se fosse assim... Gente, olha aqui. Temos esse espetáculo. Eu não tinha muito tempo, né? Eu tinha uma semana pra ficar lá e fazer toda a maratona de entrevista e tal. Então, eu fiz como se fosse uma... Por que só uma semana? Porque eu só tinha esse tempo. Eu tinha, assim, um tempozinho de férias entre uma novela e outra. Ah! Foi no... Foi no... No buraco. Acolhi, eu fui pra Portugal e organizei, assim, dessa forma. Mas foi ótimo. Foi meio férias, meio trabalho, curtição e... Foi super legal. O... O espetáculo lá de... Agora, o... Esse mesmo espetáculo, de perto ela não é normal, vai estar em junho em Vitória, julho em Recife, agosto em Brasília. Isso. Isso. E aí você vai gravar DVD do espetáculo no Vivo Rio. No Vivo Rio em setembro. Que é ótimo, aliás. É ótimo. É bacana lá, né? Você viu que eu te anunciei no começo, eu falei a roteirista de humor. É. Foi... Foi falha. Que realmente eu... É escritora. Não tem esse negócio de roteirista de humor, roteirista de novela, roteirista de roteiro. Né? É. Quando é que você começou a escrever humor? Olha, assim... Humor é meio... Como eu vejo a vida. Tem um... Já é da minha natureza, né? Então eu comecei a escrever, já nova, mas... Já nova, você é agora. Não, nova sim. Que eu digo, com 15 anos, sabe? 15 anos lá, escrevendo, mas não mostrava pra ninguém. Hum. E aí, durante a faculdade, eu fui pegando mais segurança e também fazendo teatro, né? Fazendo uma peça atrás da outra, tendo muita... muito contato, lendo muita dramaturgia. E aí, eu fiz esse espetáculo, de perto ela não é normal, e comecei a ter uma vida de autora, né? Hum. Então, foi isso. Então, hoje eu tenho uma vida de autora também, né? E é por encomenda que você escreve? Também. Também é fogo? Também. Também. Porque a coisa mais difícil, eu acho, é escrever por encomenda, né? É. É muito difícil. Muito difícil. Assim, mas eu procuro... Não é assim, estou aberta a encomendas e vou fazer o bolo e... Como é que você quer o glacê? Sabe? Não tem esse... Mas assim, se a pessoa me propõe um tema, alguma coisa que ela queira falar, que eu também esteja querendo discutir esse assunto, colocar esse assunto em cena, aí eu consigo fazer encomenda. O seriado, Os Caras de Pau... É, é. Com o Leandro Assum, que é realmente maravilhoso, esteve aqui no aniversário do programa. É. Como é que surgiu isso? Então, eu fui... Primeiro eu escrevi para a televisão fechada. Era o Leandro, quem imagina? Leandro e o Márcio Smelen. O Márcio Smelen é o redator final. Aham. E lá, assim, a gente tem que entregar o texto, tem, né? Assim, você escrever para a televisão, tem... Só que isso está me motivando muito também. E está fazendo... Faz a gente pensar mais rápido e estimula muito a sua produção criativa, né? Ô, Suzana, e como foi essa... Você é formada em quê? Filosofia. Tem tudo a ver. Jura? Como é que foi a mudança para a carreira artística? Não, foi somatório. Eu já era atriz quando eu fui fazer filosofia. Eu comecei a trabalhar como atriz profissionalmente com 16 anos. No teatro. Sim. E aí... Que peça foi? Bailei na curva. Bailei na curva? De quem é bailei? É do... Flávio Bica e Júlio Conte. Ela nem lembra mais. São dois gaúchos. 15 anos. Vou lembrar de tudo. E a direção era do Felipe Camargo. E ele foi no tablado, assistiu umas aulas e... E aí chamou uma galera da minha turma... Pra fazer? Pra fazer. E eu lembro que ele veio falar comigo e eu falei... Ah, tá. Mas quando é que é o teste? Ele falou... Não, não tem teste não. É você que vai fazer o personagem. Mentira! Eu tô acreditando. Você quando era criança, você se fantasiava muito? Totalmente. Era uma drag queen infantil. Temos aqui uma drag queen adulta. Ou adulto. Você comentou com ele? Comentei. Comentei. Eu falei com ele. Que o seu sonho era ser... É. Eu me fantasiava de Mulher Maravilha. Eu tinha uma coisa... Você sabe que é a fantasia secreta do Bira? Mentira! Rapaz, a Bira. Ele sai de Mulher Maravilha. Que bom. Olha... Eu nem te conto. É uma coisa... Claro que não é durante o dia. Aham. Ele sai de... De madrugada. Durante o dia, ele é o Birajara Penacho dos Reis. Sei. E de noite... Ele é... Ele é... A mulher... Para, gente! Maravilha! Olha ele ali. Muito bom. Tá vendo? Muito bom. Mas... Chega. Tira a mulher. Tira! Tira! Que ele vai para você. Desculpa, Bira. Foi sem querer. Tá? Depois da piada do... E aí, eu fazia... Ficava nas... Eu ia de casa em casa, assim, com o meu show da Mulher. Vestida de... Vestida de Mulher Maravilha. Devia ter uns seis anos. Aí, chegava com um sonzinho, assim. Fala... Oi, tudo bem? Vim fazer meu show. Botava play lá. Em casas que você nem conhecia? É. Conhecia mais ou menos, assim, né? Era um varandas, porque era um condomínio de casa. E você cobrava? Não. Eu queria meu público, um amor, uma coisa. E aí, eu fazia o show, acabava. Eu, com licença, que eu vou para outra casa. E você repetia o mesmo show? Mesmo show. Ensaiava muito. Sei, mas aí você voltava na mesma casa com o mesmo show? Ah, não. Imagina. Só com a mesma fantasia. Quanto tempo levava esse showzinho? Ah, era a duração da música. Curto? Curtíssimo. Eu chegava lá, dançava. Qual era a música? Era aquela... Sabe do Flashdance? Ah, tinha Holiday também. Holiday da Madonna. Dancei muito. Como é que é? Holiday Celebration. Ah, tá. Não dá muito, né? Não, não. Não dá. Olha aí. Tá, mentira. Como é que é? Tomate, manda ver. Eu tinha a capa, hein? Tá. Canta, manda ver. Hoje, meu Deus do céu. Tá ótimo. Agora vai cantar. Então, tá bom. Só se vocês lançarem comigo. É. Safa. Bem safa você. Ok? Vai. O que vai acontecer agora? Canta. Eu cantar? Não faça comigo, não. Vai. Eu não sei cantar, não. Cantei de bobeira. Ah, bora já. Agora é tarde. Holiday. Celebration. Come together. É. Não, já foi. Já foi. Já foi. Eu não sei cantar. Vocês tem que levar em conta que ela tinha... Dança. Seis anos. É. Mas, não. Eu dublava a Madonna. Eu dublava a Madonna. E as pessoas ficavam... Ah, que gracinha. É. Tudo era uma gracinha com seis anos. É. Insuportável. Claro. Um terraço. Um terraço. Bom, aí você foi pra ginástica rítmica? Fui. Fui porque eu era muito agitada, né? Quer dizer... Perfeito. Eu sou assim. É a coisa ideal pra pessoa agitada. Eu era muito agitada. Meu pai e minha mãe queriam que eu fizesse um esporte, assim, pra ter mais foco, mais concentração, né? Pra dar um... E, realmente, foi muito importante eu ter ido pra ginástica rítmica. Eu tô vendo. Hoje em dia é calmíssimo. Eu acho que me deu essa tranquilidade. Agora, você dançava, tava fazendo? Dançava, dançava. Que tipo de... Fazia jazz, balé clássico, tudo pra ficar melhor na ginástica rítmica, né? Fazia ponta? Ficava na ponta? Muito pouco. Muito pouco. Não tem muito pouco. Não, muito pouco. Eu não virei uma bailarina clássica, entendeu? Não, não virei uma bailarina clássica. Mas chegava a segurar na ponta. Mas chegava a segurar na ponta, assim. Era legal. Que não é fácil, né? Não, não, não. E dói muito. Tá, não tem negócio de problema do pé. Aí não dá. Eu deixei de ser bailarina, um dos motivos foi esse. Mas menino, pois é. Você sabe que eu fiquei pensando nisso? Ficou? Tá. Tá bom. Mas a gente prova que você foi atleta. Nós temos duas fotos aqui de você. Para, mentira. Aonde? Olha lá. Olha eu. Olha. Ah, que fofo. Olha. Que colchão, hein? Pô. Opa. Toma aí, né? Volta a primeira. Volta a primeira. Olha aí. Que legal, senhor. Tem um médico especialista em coluna que fez assim na hora. Você nunca teve problema de coluna? Não, eu tive uma herniazinha, uma coisa rápida. Problema não. Não, uma herniazinha. Você tirou, operou? Acupuntura. Não, não. Eu faço acupuntura. É muito bom. Porque é capaz de desenvolver outra, inclusive. Se a agulha pegar no ponto certo. A pessoa fica se remexendo. O ponto errado. O que você fez para pagar uma turnê pelo Brasil? Gente, eu... Ai, meu Deus. Se foi uma coisa imoral... Não, foi tudo, entendeu? Tudo tranquilo. Tudo legal. Eu tinha que pagar as passagens da equipe da peça que eu produzia e atuava, né? Então, eu tinha uma sócia, que é a Maria Maia Tunica. Era a minha sócia na peça. E a gente... Bom, aí o que apareceu foi para a gente fazer um show num boliche. E tinha que ser um show de humor, assim. Num boliche. Num boliche em Porto Alegre. Torada. Eu já fiz Torada. E aí? A turnê era pelo Sul, né? E aí a gente foi. A gente arrumou um texto e fomos para o boliche. Começamos a apresentação acreditando, sabe? Você sabe quando você está acreditando? Você fala, eu vou levar alegria. Vai ser meu trabalho. Eu vou levar alegria. Só que as pessoas... Fizeram oração antes, não? Oração. Tipo, vamos com tudo. Só que as pessoas não estavam nem aí para a gente, assim. Estavam querendo jogar boliche. Espera aí. Mas o jogo continuava durante o show? Continuava. Ah, imagina você que eu encontrei... Exatamente. Então, a gente tem vários estágios, né? A crença, tipo, vamos entrar em cena e levar alegria. Depois, a histeria, porque a gente começou a gritar para ser ouvida. E ninguém, tipo... Legal. As pessoas só faziam isso. Ih, que maneiro. Está tendo um negócio ali. Você estava com o microfone, pelo menos. É? Estava, só que... Nem conheço. Imagina, barulho de boliche. Mas por que vocês não mandaram parar e dizer... Ô, gente! Não, aí a gente... Ou tem o show, ou tem boliche. Aí o pessoal, boliche. Boliche. Não podia. Ia ser um inferno. Aí a gente entendeu, né? Assim, a gente entendeu rapidamente. Não. A gente está aqui para pegar as passagens. Então, tipo, a gente começou a fazer assim. Não, porque aí... Era tipo... Falando qualquer coisa e fizemos. Mas por que você não contou no bingo? Quando você se apresentou no bingo? Para! Como era a roupinha no bingo? No bingo? Estava sentindo... Bingo! Não tinha? Adoro. Vestidinha de oncinha? Para! Tem! Para! Então, conta a hora essa! Não é que eu queira esconder nada, não. É que às vezes eu não me lembro. Como é que é a história? Não, era também uma coisa assim. Para pagar alguma coisa do teatro. Gente, pelo teatro a gente faz tudo. Eu quero dizer para vocês. Tem um momento da vida que ou você fala assim. Não, vamos lá. Ou não vamos. Ou não vamos. Aí também vou ficar no conforto de casa. Mas paguei muito mico. Mas da oncinha, era você sozinha? Não. Tinha a tunica comigo também. A tunica está sempre arrombada. A tunica, vamos lá. E ela foi de oncinha também? Eu não lembro qual era a roupa dela, mas ela tinha uma peruca curta, eu acho. Era muito engraçado. E a oncinha, como é que era? Era uma roupa de oncinha, vestido curto. E como era o texto? Eu sou a oncinha. Tinha essas coisas não? Não, não tinha não. A roupa era só para dar um mais. Era só para dar um tchan tchan tchan. O texto está aí, não me lembro. Eu imagino. No bingo aconteceu a mesma coisa. Pessoal, vocês falam. Imagina que ontem, pessoal. 22! Dois patinhas na lagoa! Tipo isso. E aí você fala entre os gritos, né? Você fala entre os 22. Ah, eu queria te dizer para dois. Não, você quer, você quer. Você aumenta mais a voz. Vai indo. Tudo bem. E vai até o fim esses shows? Vocês conseguem levar até o fim? Sim. Ou chega uma hora que você reduz? Quer dizer, conseguíamos, né, Jo? Porque agora, veja bem. Não, eu estou falando. Eu estou falando. Quando vocês faziam. É. Vocês tinham aquela... Às vezes tinha um compromisso. Ou cortavam pela metade? Não, tinha um compromisso. Até porque tinha um compromisso de pagar uma dívida, né? Uma dívida que a gente ia fazer. Mas vocês só recebiam no final do show? No final. 50% antes e 50% depois. E com 50% não dava para pagar. Não dava, porque tinha uma equipe, tinha uma peça para ser feita, né? Nessa área da zoologia, você já se fantasiou de outro bicho qualquer, não? Não, não. Não estou lembrado. Você já fez teatro infantil? Uma vez. Você fazia o quê? A madrasta da Branca de Neves. Que maravilha. Tem alguns espetáculos de teatro infantil que a criança nunca mais entra num teatro. Eu acho que eu devo ter causado algum trauma, eu acho. Principalmente no elenco. Porque tinha um elenco de crianças que não parava de falar na coxia. Aí eu já de madrasta falava... Silêncio na coxia! E as crianças todas... Aí eles já... Então eu chegava, dava... Chegava assim, normal. Oi, tudo bem? Eles... Eles já passavam mal comigo. Então eu já ia... Eu vi um teatro infantil que tinha uma bicha que fazia o patinho feio. Quando ele virava cisne, a criançada chorava. Ele era melhor de patinhos feios... Desvira! Desvira! Ai, meu Deus do céu. Me fala uma coisa que um homem... Quando é que ele se desencanta por uma mulher? O que que provoca assim, a quebra do encantamento? Tem alguma coisa? Eu acho, eu acho que é uma certa normalidade, né? A rotina, aquela coisa assim, chata. Que fica... Que fica ali na mesma coisa, né? Coisa que com você não acontece nunca. Ih, menina, eu já... Uma pessoa que vai do boliche até a selva? Pelo amor de Deus! Ai, gente... É, não, eu sou animada, né? Você é maravilhosa, linda, talentosa... Muito obrigada, João. Inteligente e com um senso de humor fantástico. Eu conversei com esse... Ah! Adoro vocês! Tá vendo? Também gostei. Suzana Pires, muito, muito obrigado. Obrigado!